Vou explicar uma regra aqui que é super importante. Olha comigo. A gente aprendeu a derivar algumas funções. O cara coloca para mim assim. Derive x². Qual a derivada de x²? x². Tomo 2, mantenho x e tiro o do expoente. 2 menos 1, então 2x. Bacana. Só que x² é a mesma coisa que x vezes x. Vamos derivar x vezes x. Vou fazer a derivada de x aqui do lado para você já saber. Qual a derivada de x? x é x elevado à primeira, não é? Tomo 1, mantenho x, tiro 1 do expoente. Quanto que é 1 menos 1? Zero. Então isso aqui ficou 1 vezes x elevado a zero. Quanto que é qualquer número elevado a zero? 1. Quanto que é 1 vezes 1? 1. Então a derivada de x é 1. Beleza. Derivada de x? 1. Derivada de x? 1. 1 vezes 1? 1. E aí eu te pergunto. O que que tá certo? Isso aqui? Opção A? Ou isso aqui? Opção B? Ou as duas? Opção C? Ué, x² é a mesma coisa que x vezes x. Derivei aqui e derivei aqui. Esse deu 2x. Esse deu 1. O que que tá certo? Opção A, opção B ou as duas? Opção C? Coloca aí nos comentários, eu quero saber. O que será que tá certo? O que será? C, A, C, C, A. Se você escolheu C, você disse que as duas estão corretas. Pra as duas serem corretas, essas duas coisas deveriam ser iguais. Só que elas são completamente diferentes. Isso aqui é 2x. De acordo com o valor do meu x, isso aqui tá variando. Isso aqui é uma constante, é 1. São completamente diferentes. Então não tem como ser as duas. E se eu já sei, pela tabela de derivadas, que esse tá certo, esse aqui só pode estar errado. Essa opção B tá completamente errada. É por isso que descobriram uma coisa chamada regra do produto. E aí O que que a regra do produto diz? Ela diz o seguinte. Se você tem uma função e nessa função você tem uma coisa que tem x multiplicado por outra coisa que tem x uma eu tô chamando de U a outra eu tô chamando de V a derivada disso vai ser vou colocar em outra cor a derivada. A derivada do primeiro pelo segundo mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Essa é a regra do produto. A regra do produto é utilizada toda vez que você tem que derivar uma coisa você tem que derivar eita buguei quando você tem que derivar uma multiplicação de x por x uma coisa que tem x por outra coisa que tem x essa é a expressão correta. Como assim, professor? x vezes e elevado a x tá multiplicando? Tá. Tem x no primeiro? Tem. Tem x no segundo? Tem. Tem que usar a regra do produto. Seno de x vezes raiz de x tá multiplicando? Tá. Tem x no primeiro? Tem. Tem x no segundo? Tem. Tem que usar a regra do produto. ln de x vezes e elevado a x tá multiplicando? Tá. Tem x no primeiro? Tem. Tem x no segundo? Tem. Regra do produto. Então toda vez que tiver multiplicando e tiver x nos dois termos você obrigatoriamente tem que usar a regra do produto que se você não usar não vai dar certo. você quer ver que a gente vai usar a regra do produto ali e agora vai dar certo? Quer ver? Vou apagar aqui. Vou usar a regra do produto. A função era f de x igual a x vezes x. Derivada. De acordo com a regra do produto ó. Derivada do primeiro derivada de x é um vezes o segundo mais o primeiro que é x vezes a derivada do segundo que é um. Isso vai resultar em que? Um vezes x x x vezes um x x mais x duas vezes x bateu o resultado? Bateu. Parabéns. Então toda vez que tiver uma multiplicação x por x você vai usar a regra do produto. Toda vez. Minha formação é engenharia gente mas a minha paixão é matemática. Alguém perguntou aí se minha formação é engenharia ou matemática. Minha formação é engenharia minha paixão é matemática. Uma das maiores dificuldades nas derivadas é você saber quando usa as regras. Essa é uma. Tem a regra do quociente tem a regra da cadeia e aí você começa a misturar essas regras. Você pode misturar posso criar uma função que tem multiplicação de x por x que tem divisão de x por x que tem uma função composta que seria eu teria que usar a regra da cadeia e aí você precisa saber usar essas propriedades. Certo? E aqui a gente vai ver todas elas. tá? A gente vai ver todas elas. Você vai entender uma a uma. Isso aqui tem que fazer sentido. Vamos pegar um outro exemplo. Função elevado a x vezes x ao quadrado. tá multiplicando? Tá. Tem x do primeiro? Tem. Tem x do segundo? Tem. Tem que usar a regra do produto. Qual a fórmula da regra do produto? Derivada do primeiro vou só identificar tá? vezes o segundo mais o primeiro aqui ó derivada do primeiro pelo segundo mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Professor por que você fez assim? Só que vai ficar bem claro pra você. Esses que estão com a linhazinha em cima é que eu tenho que derivar. Tá bom. Vamos derivar então. derivada de elevado a x e elevado a x vezes x ao quadrado mais e elevado a x vezes a derivada de x ao quadrado. Com a derivada de x ao quadrado tombo 2 mantém o x e tiro 1 do expoente. 2 menos 1 1. Acabou. Tá derivado. Parabéns. Professor poderia colocar o elevado a x em evidência? Poderia. Poderia colocar o x em evidência? Ele poderia, tá? Mas se obrigado, não. Tá derivado.